Um pai e tanto. Herói, incrível, premiado, aglutinador e super companheiro. Depois que a vinheta rodar, eu vou lhe apresentar o Nosso Pai, o programa acompanhante de idosos da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A gente volta logo! Olá, tudo bem? Aproveitando que neste domingo é o Dia dos Pais, orgulhosamente apresentamos Nosso Pai, o programa acompanhante de idosos. É, aqui na rede de atenção da Secretaria Municipal da Saúde, não é só filho caçula que é queridinho da família, não. O Nosso Pai busca promover políticas públicas que atendam às necessidades dos mais velhos, respeitando particularidades e peculiaridades das pessoas que passaram dos 60 anos. O principal objetivo é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dentro de casa. O Pai representa um cuidado domiciliar psicossocial a idosos em situação de fragilidade clínica e vulnerabilidade social, que disponibiliza a prestação de serviços de profissionais para apoio e suporte nas atividades de vida diárias. Cada equipe do Pai é composta por um coordenador, preferencialmente com formação em serviço social, médico clínico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, agente administrativo, acompanhantes de idosos e motorista. E nessa grande família multidisciplinar, o objetivo é promover assistência integral à saúde, desenvolver o autocuidado, a autonomia, a independência e o bem-estar desses meninos e meninas. Para participar do Pai e passar a receber visitas da equipe, é necessário estar cadastrado em uma unidade básica de saúde que conte com o serviço. Na capital paulista, são 38 UBSs que contam com o Pai. A gente vai deixar o endereço aqui. O Pai é reconhecido como um programa exemplar e inovador. Foi apresentado em congressos, seminários, teve sua experiência publicada em diversos locais e ganhou muitos prêmios. Mas o prêmio maior é promover a quebra do isolamento e exclusão social das pessoas idosas da capital. Evitar ou adiar a institucionalização e oferecer condições a essa população para ter uma vida com mais autonomia e melhor qualidade. Só assim, com saúde, carinho e cuidado, a gente consegue seguir e ativa a idade.